Agatha, vamos falar sobre notícias da Prefeitura, que está avaliando um pedido feito pela Comembol para que a final da Copa América no Maracanã no próximo sábado tenha público. Eu acho que é final Brasil e Argentina. Será que esse pedido vai ter abertura diante da situação que a gente ainda se encontra aqui no país? Final quente, inclusive. E agora esse pedido será analisado pela Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E se ele for aprovado, deve ser nos moldes aí da final da Libertadores. Em janeiro desse ano, só para o telespectador lembrar, a gente teve aqui no Maracanã Santos e Palmeiras. E aí seria só com 10% da capacidade do público, mais ou menos 8 mil pessoas. O problema é que a prática foi muito complicada, porque ficou todo mundo aglomerado, ficou todo mundo muito junto e todo mundo sem máscara. Então, lá atrás, a gente já viu que isso deu errado. Mesmo assim, a Prefeitura do Rio agora analisando esse pedido feito pela Comebol de público com 8 mil pessoas. O que eles dizem é que as regras vão ser seguidas, como, por exemplo, vai ter a checagem da temperatura, eles teriam que apresentar um teste de PCR negativo e o uso de máscara seria obrigatório. Lá em janeiro, a própria Comebol disse que eles fizeram as marcações nas cadeiras, mas que isso não foi respeitado. E agora, pelo que parece, eles estão querendo repetir esse erro, mas a Prefeitura, num primeiro momento, já tinha descartado completamente. Quando a Copa América foi anunciada, a Prefeitura disse não, nenhum jogo vai ter presença de público. E agora eles estão analisando isso de acordo com fontes da Secretaria Municipal de Saúde. Oficialmente, a gente ainda não tem um retorno da Prefeitura do Rio, mas existe esse movimento analisando a possibilidade dessa final que acontece no sábado. Então, Juliana, se você falou que vai trabalhar mais por causa do feriado, imagina a gente que vai fazer a cobertura dessa final da Copa América e agora com a possibilidade de público lá atrás deu confusão, a gente torce para que agora não dê de novo, né? Olha, estou com dó de você, viu, Agatha? Depois vou pedir para te darem alguns dias de licença para você poder descansar.